Leilão 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações recebeu as propostas de empresas interessadas em adquirir lotes da 5ª geração de telefonia móvel. A licitação está marcada para o dia 4 de novembro e o governo federal espera arrecadar 10 bilhões de reais. A Anatel recebeu 15 propostas de empresas candidatas interessadas em participar do leilão da 5ª geração de telefonia móvel. Do total de empresas, 5 já são prestadoras de serviço móvel e as outras 10, novas candidatas a entrarem no mercado. Isso é algo completamente inédito na história da Anatel, um leilão com 10 novos pretendentes, o que é a prova de que o modelo desenvolvido pela agência foi bem sucedido no que diz respeito ao estímulo de novos entrantes. Segundo a Anatel, o edital de 5G prevê uma série de compromissos, entre eles, o atendimento com a nova tecnologia para os municípios com mais de 30 mil habitantes. Nas capitais, a 5ª geração de telefonia móvel deverá começar a ser oferecida pelas vencedoras do leilão já em 2022. As empresas vencedoras também terão de atender, com tecnologia 4G ou superior, áreas pouco ou não servidas, como pequenos municípios e estradas. O edital também contempla recursos para a implementação de redes de transporte em fibra ótica no norte do país e a construção da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal para a sustentação dos serviços de governo. O envio da proposta não garante a participação da empresa na licitação. É preciso cumprir as regras do edital e apresentar toda a documentação necessária.